E aí galera, beleza? Boa tarde. Estamos aqui em Ourinhos, olha lá, Ourinhos lá no fundo lá. Estamos passando aqui pelo trevo aqui, já vamos passar para o estado do Paraná. São 14 horas e um minuto, hoje dia 16 de setembro de 2015. Galera, falar um negócio lá, o Jackson Fair falou um negócio que é sério. Aquele negócio que deu na bateria ali, aquilo ali é culpa minha. Não tem que se eximir não, aquilo ali foi cagada minha. Entendeu? Não tem o que falar. Secou a água da bateria e eu não olhei. Pronto. Por quê? Não sou perfeito? Não. O problema é que, na verdade, eu não fui verificar o que eu pedi para ser feito. Entendeu? Agora estou com 232 mil quilômetros. Na revisão agora de 220, quando eu levei no posto, não foi nem na mecânica. Quem faz a troca de óleo, filtro e tal, é lá no posto Túlio. O que eu pedi para ver tudo. Ver óleo, ver água, ver água de bateria. Fiz uma lista de todos os itens que eu queria que fosse feito. E confiei que foi feito e não olhei. Então, a culpa é minha. Então, a bateria secou a água, as placas fecharam curto e deu aquela falha no painel. Então, é um exemplo a não ser seguido. É confiar que os outros tenham feito aquilo que você deveria ter feito. Então, fica a dica. Porque nem sempre a gente acerta tudo, né? Na verdade, eu sempre vivo falando que a gente vive errando. Então, aquela foi culpa minha. Eu confiei que o outro tinha feito na revisão. Não observei e não fui verificar. Achando que teria sido feito. Acabei eu me esquecendo também de ter visto se foi feito e deu aquele problema lá. Mas, não vou me esquentar a bunda com mandioca fina, não. Esquenta a cabeça, já está resolvido. Chega lá e botar duas baterias novas e não errar de novo. Beleza? Falou, galera. Um abraço. Tamo indo embora.